Agora, no final de 2023, a franquia COD tá completando 20 anos, e não existe nenhuma franquia que consegue se manter tanto tempo no topo, tão relevante, por tantos anos, sem cometer alguns erros ao longo do caminho. E COD certamente cometeu vários. Nesse vídeo aqui, a gente vai tá vendo qual que foi, na minha opinião, o maior erro de cada Call of Duty de 2007 até 2022, né? A gente vai pegar a partir do COD 4 Modern Warfare, que foi quando a franquia estourou de verdade, e vamos seguir uma premissa muito semelhante ao vídeo que eu soltei há uns dois meses atrás, onde eu falei dos maiores acertos de cada um desses mesmos CODs. Então aqui a gente vai olhar pra coisas importantes que impactaram, em principal, o ano corrido daquele game, ou às vezes até mesmo a franquia como um todo, né? Majoritariamente a gente vai falar sobre mecânicas de gameplay, mas não apenas se limitando a isso, então vão ter algumas coisas que fogem um pouco desse escopo. Sem mais delongas então, bora começar. Que o COD 4 Modern Warfare foi a grande base do multiplayer de COD que a gente conhece e joga até hoje, isso tá todo mundo careca de saber. Mas não significa que aquele game não teve os seus erros, não teve os seus tropeços. E até esperado, já que era um COD que tava tomando riscos, que tava inovando de verdade, trazendo algumas coisas pela primeira vez. E se tem algo que eu acho que eles erraram, foi em introduzir perks que alteravam diretamente o Time to Kill, ou seja, o tempo pra matar. Tamo falando aqui especificamente de Juggernaut e Stopping Power. Quem é mais antigo na franquia certamente já ouviu falar desses perks, mas pra quem não sabe, o Juggernaut diminuía em 25% todo o dano que você recebia, seja de armas ou explosivos, enquanto o Stopping Power aumentava em 40% todo o dano que você dava nos seus adversários. Ambos os perks estavam na mesma categoria, então não era possível você utilizar os dois de uma vez, mas era basicamente obrigatório você escolher entre um ou outro, senão você ficava numa desvantagem extremamente grande dentro da partida, porque todo mundo utilizava Stopping Power ou Juggernaut. Isso fez a gente já ter que lidar, desde o COD 4, com a ideia de perks obrigatórios, algo que não é saudável pro multiplayer de um game. E que inclusive ia diretamente contra uma das principais premissas e pontos fortes que a franquia já começava a trazer desde aquela época, que era a variedade de gameplay, as várias possibilidades que você tinha de montar a sua classe e de ir pra uma partida. E acho que a grande prova de que eles não eram de fato saudáveis é que eles logo sumiram do multiplayer, né? Duraram ali mais uns dois CODs e depois desapareceram, ainda bem, pra nunca mais voltar. Já no ano seguinte, a gente acabou indo pra Segunda Guerra Mundial, no Call of Duty World at War, e pra mim o maior erro desse jogo tá nos tanques de guerra. Se até hoje é um pouco estranho você pensar em tanques de guerra dentro do multiplayer de um COD, imagina naquela época, principalmente porque a Treyarch não criou um modo específico pra se jogar com tanques. Ela pegou e socou eles dentro do 6v6 tradicional, dentro dos mapas meio que tradicionais do jogo. Então, eles, os mapas, precisaram ser, por sua vez, adaptados pra funcionarem bem com tanques. Não eram todos, mas boa parte deles sim. E isso tornava a experiência bem ruim, né? Porque a gameplay acabava se diferenciando demais de um mapa pro outro. Você não queria jogar de tanque, mas você era obrigado, de repente, a jogar contra tanques, ou em mapas que suportavam tanques e eram montados pensando nisso. Outros aspectos mais do jogo acabaram sendo influenciados também por essa decisão, como a presença muito maior de explosivos dentro da partida, de perks, por exemplo, que eram focados simplesmente pra lidar com tanques. Fora a frustração de, às vezes, você tá em um time que não sabe lidar bem com tanque, contra um outro time que sabe usar bem um tanque, e você ter que ficar morrendo e sofrendo pra isso como se fosse um killstreak grátis que o cara tem desde o início da partida. Então, essa certamente não foi uma boa ideia da Treyarch. Já no famigerado Modern Warfare 2, a gente tem talvez algumas coisas que poderiam ser apontadas aqui como erros, mas eu escolhi falar sobre os Deathstreaks. A essa altura, todo mundo já tava bem familiarizado com os Killstreaks, que eram um dos principais ingredientes que tinha feito o multiplayer de COD ser tão popular. Então, você matava em sequência e era recompensado por isso. Os Deathstreaks eram justamente o contrário. Você morria em sequência e era recompensado por isso. Então, você tinha coisas como o Martyr Dawn, que fazia com que se você morresse quatro vezes em seguida sem matar ninguém, você dropasse uma granada exatamente onde você morreu e tivesse a chance de matar o cara que acabou de te matar. Ou então, você podia utilizar o Final Stand, que fazia com que você não morresse quando você, de fato, morresse, você ficava dropado no chão com a sua arma primária na mão, podendo atirar de volta no cara que te matou ou em qualquer outro adversário que estivesse passando. Algo completamente injusto e irritante, né? Imagina você perder o seu streak, o seu Killstreak, porque o cara tava com um Deathstreak que dá uma vantagem pra ele por ele simplesmente ter morrido quatro vezes em seguida sem conseguir matar ninguém. E a situação piorava se você estivesse utilizando o Hardline Pro, porque ele diminuía em uma death necessária o que você precisava pra pegar o seu Deathstreak. Então, você conseguia atingir esses com, por exemplo, três mortes apenas em sequência. Tinha um chamado Painkiller, que naturalmente era alcançado com três mortes, e com o Hardline Pro era alcançado com duas. E ele triplicava a sua vida por dez segundos. E dez segundos dentro do COD a gente sabe que é muita coisa. Então, imagina quantas pessoas não foram afetadas por conta dos Deathstreaks que recompensavam quem tava indo mal na partida. Uma ideia péssima. Voltando agora pra um COD da Treyarch, a gente teve o Black Ops 1 em 2010, que é considerado por muita gente um dos CODs mais bem estruturados de todos, né? Ele não tem grandes erros, ele cumpre o seu papel muito bem, e até foi difícil escolher aqui um principal erro pra ele, mas na minha opinião a gente tem que falar sobre o balanceamento de perks. Quem vivenciou o Black Ops 1 na época deve se lembrar que uma das principais reclamações em cima do game era sobre o auto-uso do perk Ghost, que, pra quem também não sabe, te escondia dos Vants inimigos, né? Dos WayVs inimigos. Então você ficava imune a esse que o Streak, que é muito popular, muito poderoso, te denuncia no minimapa, né? Denuncia a sua posição. E naquela época não tinha isso de você precisar estar em movimento ou algo assim, você tava de Ghost e você jamais apareceria no minimapa do seu adversário. E até aí tudo bem, porque esse era um perk que já era comum dentro da franquia, todos os codes anteriores tinham, mas a questão do Black Ops 1 é justamente a distribuição desses perks. O perk Ghost tava num tier, numa categoria, da qual não tinham outros grandes competidores pra ele, fazendo com que a maioria esmagadora dos jogadores acabassem utilizando esse perk. Na minha opinião, se o Ghost estivesse, por exemplo, no tier do Slide of Hand, que fazia você recarregar suas armas 50% mais rápido, e era um perk extremamente popular na época, as pessoas teriam que ter uma decisão um pouco melhor na hora de montar a sua classe, e isso talvez ajudaria nesse problema de todo mundo tá sempre utilizando o Ghost. Existiam outros perks mais poderosos que também poderiam dividir categoria com ele, mas acabou não acontecendo. E aí dá pra colocar nessa balança também o fato da Treyarch ter transformado o Final Stand, que a gente falou agora dos Death Streaks do Modern Warfare 2, em um perk, e colocado lá no Black Ops 1 também, desbalanceando ainda mais, na minha opinião, toda a estrutura de perks do game. Então, pra mim, esse é o grande erro do Black Ops 1. Já pro Modern Warfare 3 do ano seguinte, a gente vai começar a falar pela primeira vez sobre algo que não envolve diretamente uma mecânica de gameplay do jogo, porque a gente vai comentar a respeito do COD Elite. Quem não é dessa época talvez nem saiba o que é o COD Elite, mas a gente pode descrever ele como meio que um precursor dos passes de temporada. Vocês não devem confundir com os passes de batalha, né? Que é algo que tá presente hoje em todos os games da franquia e também de outros jogos mais da indústria. Pass de temporada, pra quem não sabe, era uma maneira de você garantir que você ia receber todas as DLCs daquele game ao longo do ano, caso você adquirisse esse passe de temporada, né? Você pagava ali naquela época 50 dólares e pronto. Nesse caso, o COD Elite era isso, só que em uma estrutura diferente, porque a ideia do COD Elite era te dar conteúdo novo todos os meses e não através de map packs a cada 3 meses como a franquia tava acostumada. Então, por exemplo, em dezembro saia um mapa de multiplayer, depois em janeiro saia um mapa novo de Spec Ops, aí em fevereiro, mapa novo de multiplayer, em março, mapa novo pra um modo novo de multiplayer, e assim ia sucessivamente. A questão é que isso não só deixou as DLCs banalizadas, pareceu diminuir o interesse das pessoas em realmente consumir elas, porque elas não vinham mais num pacote bonitinho, com o marketing mais bem feito, todas tematizadas e de repente combinando entre si, mas também criou uma grande confusão em termos de datas de lançamento por conta da parceria que existia na época entre Activision e Microsoft, que exigia que as DLCs chegassem antes no Xbox. Então, em resumo, tudo que fosse conteúdo adicional que chegasse pro COD, tinha que chegar um mês antes no Xbox 360, porque a ordem era, primeiro recebe quem é assinante do COD Elite e joga no Xbox, depois recebe quem não é assinante do COD Elite e joga no Xbox, aí depois recebe quem é assinante do COD Elite e joga no Playstation, e por fim, quem não assina o COD Elite e joga no Playstation. Então, isso piorou ainda mais a distribuição de conteúdo de DLCs do COD, e dividiu também ainda mais a comunidade, fazendo com que esse fosse o modelo que morresse naquele ano mesmo. O COD Elite não foi continuado, e eu acredito que muito tem a ver com essa situação que eu expliquei. Já em 2012, a gente tem o Black Ops 2, que é queridinho de muita gente, é o perfeitinho, mas isso não significa que ele não tenha os seus pequenos erros. Foi difícil encontrar um que eu realmente quisesse destacar, e o que eu escolhi foi simplesmente a existência do perk Toughness, ou obstinação, na versão em PTBR. Quem jogou vai se lembrar dele, e sabe que ele era um perk simplesmente obrigatório. Para quem não sabe, ele diminuía o flint que você recebia quando você tomava tiro. O flint é o quanto a mira do seu personagem sobe com o impacto da bala que está te atingindo. Sem o Toughness, você tinha muito mais flint do que com o Toughness, que basicamente removia essa mecânica. Então, não tinha uma simples alma que jogava o multiplayer do Black Ops 2, e não utilizava esse perk. Então, a gente basicamente tinha voltado para a ideia de perks obrigatórios. E nesse caso, era um único perk, não tinha competição para ele, não tinha absolutamente nada, você era obrigado a utilizá-lo. A situação só não foi pior, porque o Black Ops 2 tinha um sistema de classes que permitia você usar mais de um perk da mesma categoria. Então, os outros perks que competiam com o Toughness não ficavam, digamos que, mortos dentro do game. Mas, ainda assim, era um problema, e já que a gente tem que apontar um para o Black Ops 2, eu escolhi esse. Agora, ao contrário do Black Ops 2, o COD Ghost de 2013 tem várias opções para eu escolher como principal erro, né? Infelizmente, esse não é o COD dos mais adorados, e que não tomou as melhores das decisões, mas, para mim, o grande problema do COD Ghost está no seu map design. Por algum motivo, a Infinite Ward não quis seguir com os map design do seu antigo jogo, o Modern Warfare 3, e resolveu trazer mapas extremamente grandes, que, por vezes, fugiam do tradicional sistema de três caminhos que funcionava super bem dentro da franquia, e apresentou mapas que não só eram confusos, mas cheios de lugares para camperagem, e que influenciavam diretamente no ritmo de partida, né? Era muito comum você terminar uma partida de COD Ghost por tempo, e não por score, ou então com um número de kills muito abaixo do que você, talvez, tradicionalmente fazia em Black Ops 2 e Modern Warfare 3, porque a forma como as pessoas jogavam, dado o map design, era diferente. As pessoas precisavam andar muito mais para encontrar alguém, e, por vezes, se sentiam mais confortáveis em ficar em um ponto de vantagem, já que tinham vários dentro dos mapas do COD Ghost, do que, de fato, sair andando por aí, já que o map design não te incentivava a isso. Então, dentre os vários problemas que esse game tem, eu acho que esse é um dos mais influentes. Já em 2014, com o Call of Duty Advanced Warfare, a gente sabe que a Sledgehammer tentou uma grande mudança, trazendo a franquia não só para o futuro, mas alterando completamente a sua movimentação. E, para mim, aí é que está o grande erro do AW. Eu concordo que, naquele período, a franquia estava precisando de um chacoalhão, de uma mudança significativa. Mas, infelizmente, eu acho que a Sledgehammer acabou errando a mão em como eles moldaram a movimentação do jogo. O COD, que era conhecido por ser tão preciso, tão responsivo, acabou recebendo nas suas novas mecânicas de Double Jump e Dash, novas movimentações que acabaram fazendo o jogo parecer o menos COD de todos que a gente teve até então. O feeling das armas e de atirar ainda estava ali, mas a maneira de se movimentar pelo mapa foi drasticamente alterada e as Gun Fights também foram drasticamente alteradas, devido ao Double Jump, que era extremamente rápido e difícil de controlar, e os dashes malucos que você podia dar para todos os lados. Não parecia mais que você estava, de fato, jogando um COD. Tanto que, para os anos seguintes, que a gente teve CODs futuristas mais uma vez, o sistema de movimentação mudou para algo que funcionou muito melhor e que acabou sendo carregado por dois CODs em sequência. Então, eu acho que isso mostra como a movimentação do AW acabou sendo um grande erro. E, bom, o Black Ops 3, responsável por ter alterado e consertado essa tal movimentação do COD AW, tem seus grandes acertos, mas também tem seus grandes erros. E o principal deles chama-se Supply Drop. É bem verdade que quem introduziu o Supply Drops à franquia foi o Adventure do Warfare do ano anterior, mas o sistema realmente predatório, o sistema que realmente evoluiu a coisa para um nível inaceitável, eu diria, e que perdurou por alguns anos ainda assim, foi o Black Ops 3. Foi ali que a Activision perdeu a mão e começou a colocar diversos conteúdos pay to win dentro dessas caixas misteriosas que você só conseguia abrir se você jogasse uma quantidade enorme de tempo para receber algumas, ou, claro, se você comprasse com dinheiro real. Foram dezenas e dezenas de armas novas que você só conseguia adquirir através do Supply Drops, que eram infestados com diversos itens que ninguém ligava, vários itens cosméticos, que obviamente tinham muito mais chance de aparecer do que essas armas novas, te forçando a ficar abrindo infinitos Supply Drops até finalmente conseguir tirar algo que valesse alguma coisa. Instigando aquele instinto de vício, de jogo de azar, que a gente sabe que essas loot boxes têm. Então foi o Black Ops 3 que acendeu na comunidade a revolta contra o sistema de Supply Drops, que infelizmente ainda duraria mais quatro anos seguidos, só vindo a ser abolido no Modern Warfare de 2019. Mas sem sombra de dúvidas, essa é a grande mancha na história de um dos melhores codes de todos, que é o Black Ops 3. Já para o ano seguinte, eu acho que fica fácil de adivinhar qual que foi o maior erro de Call of Duty Infinite Warfare, a sua temática. Pois é, pelo terceiro ano consecutivo, a gente tinha um COD futurista com movimentos avançados. E por mais que a movimentação do Black Ops 3 tenha agradado, as pessoas não queriam mais ter que lidar por mais um ano com armas lasers, com double jumps, com coisas que não existem. Elas queriam o bom e velho COD de volta. E o Infinite Warfare não conseguiu entregar isso. Tivemos então um ano de pesadelo para a Activision, com o COD W sendo o mais hateado da história até ali, tendo o seu trailer de lançamento bombardeado com dislikes, fazendo dele o vídeo de jogo com mais dislikes da história do YouTube na época. O jogo sofreu um enorme preconceito das pessoas que nem queriam testar, nem queriam dar uma chance para o game simplesmente pelo fato dele ser futurista. E é claro que esse era um planejamento que já tinha sido feito há anos atrás, né? Os jogos não são feitos de um ano para o outro, a Infinite Warfare já trabalhava nele há pelo menos três anos, e eles não puderam prever, fizeram um cálculo errado do quanto a comunidade gostaria ou não de receber um COD dessa temática pelo terceiro ano de uma vez. Então, certamente, um grande erro. Dada então toda essa demanda popular, o COD voltou em 2017 para a Segunda Guerra Mundial no COD WW2. E talvez na ânsia, na gula de fazer mudanças realmente significativas e trazer o público de volta, a Sledgehammer talvez tenha se empolgado e cometeu o erro, na minha opinião, de mexer no Create A Class. Ou seja, no sistema de criação de classes do jogo. A gente teve um sistema de divisões que mudava completamente a forma que você criava as suas classes para o multiplayer. Então, por exemplo, os perks, como a gente conhecia, não existiam mais. Eles já estavam diretamente atrelados a cada uma das divisões que tinham suas especialidades de armas. Então, por exemplo, existia a divisão Airborne, que era especializada as SMGs, e era essa classe que você tinha que utilizar caso você quisesse a vantagem de poder andar mais rápido, ou correr por longas distâncias. Caso você quisesse ter um attachment extra, você era obrigado a utilizar a infantaria, que era a divisão especializada nos rifles de assalto. E como se isso já não bastasse, alguns attachments eram limitados à divisão específica e à arma específica que aquela divisão era especializada. Então, se você quisesse usar um silenciador no COD WW2, você era obrigado a jogar com a divisão Airborne e obrigado a jogar com uma SMG. Eram as únicas armas do game que aceitavam o silenciador. Então, você ia somando isso tudo e você tinha um sistema de criação de classes muito mais limitado do que qualquer outro que a franquia já tinha apresentado antes. A grande prova de que isso não deu certo foi que, alguns meses após o lançamento do COD WW2, a Sled Hammer fez uma completa reformulação do sistema e basicamente abedicou de quase todas essas ideias que eu acabei de citar pra vocês e transformou o sistema em algo muito mais próximo do que a gente já conhecia em jogos anteriores. Só que, infelizmente, o estrago já havia sido feito, né? E muita gente já tinha desistido, parado de jogar o COD WW2 porque não tinha se adaptado às tais divisões com o qual o jogo lançou. Ou seja, foi um erro e que custou caro. No ano seguinte, o Black Ops 4 voltou a ter um sistema de criação de classes tradicional, abordando o PicTen, que todo mundo gostava, e voltou também a trazer os especialistas, que no Black Ops 3 tinham sido um grande acerto, uma grande novidade, mas, infelizmente, no Black Ops 4 foi um grande erro. A Treyarch resolveu dar ainda mais poder pros especialistas, fazendo com que eles não só tivessem as suas habilidades ou armas especiais como a gente já conhecia, mas também agora equipamentos especiais que se carregavam ao longo da partida. Isso resultou em um spam muito grande de habilidades, equipamentos e poderes, no geral, dos especialistas, fazendo com que a comunidade rapidamente se cansasse da gameplay do Black Ops 4 por conta dessas alterações. O que fica na cabeça das pessoas que passaram pelo Black Ops 4 é que aquele multiplayer era um spam de coisas acontecendo o tempo todo que você não esperava. É um escudo especial ali, é uma mina especial aqui, é um flamethrower do outro lado, é uma arma one-hit-kill, é um cara dando teleporte, coisas que, sim, aconteciam no Black Ops 3, mas em bem menor escala. Isso acabou afetando negativamente a experiência do multiplayer e deixando uma impressão de que o Black Ops 4 tava indo além demais nessa ideia de ser meio que um hero shooter e abandonando a essência de COD que a gente conhecia antes e que era muito mais baseada no arma com arma, na gunplay. Tanto que um dos modos mais requisitados e que fez mais sucesso durante a vida do Black Ops 4 foi o modo clássico, ou seja, sem a presença dos especialistas. Uma indicação direta do que a comunidade realmente queria e do erro que a Treyarch tinha cometido. Já em 2019, a gente tem o que eu considero um dos maiores erros de gameplay de toda a história da franquia e que infelizmente viria até a se repetir em anos futuros que foi a decisão da Infinity Ward no MW 2019 de mudar o minimapa. A gente já tava acostumado desde sempre na franquia que sempre que alguém atirava sem silenciador esse alguém aparecia no minimapa como uma bolinha vermelha. Mas a Infinity Ward resolveu alterar isso pra aquele ano fazendo com que você possa atirar livremente que você não seria denunciado no minimapa a não ser que um Vant estivesse passando. Isso teve um impacto muito grande na fluidez do game no ritmo de partida. Já que como quase ninguém tava aparecendo no minimapa as pessoas se movimentavam muito menos. Afinal de contas as bolinhas vermelhas que elas estavam acostumadas a caçar ao longo dos últimos 10 anos de COD não apareciam mais com tanta frequência. Isso somado às outras decisões duvidosas de gameplay que a Infinity Ward adotou pro Modern Warfare 2019 acabaram culminando em um jogo que era muito mais lento e muito mais tático e cadenciado do que os fãs queriam e do que a franquia era acostumada a ter. Eu acho que a Infinity Ward subestimou demais o quanto essa pequena alteração do minimapa teria de impacto nas partidas de multiplayer no ritmo do Modern Warfare. Essa foi sem dúvidas uma das coisas mais requisitadas pra ser revertida por um multiplayer de COD e infelizmente isso nunca aconteceu. A Infinity Ward bateu o pé e manteve o multiplayer dessa forma até o final. Uma grande pena porque hoje a gente vê claramente que foi um erro. No ano seguinte o minimapa tava consertado pela Treyarch no Call of Duty Black Ops Cold War. Só que aí eles vieram e estragaram uma outra parte que eu considero muito importante pra multiplayer de COD tanto quanto o minimapa que é o sistema de killstreaks. Nesse caso de scorestreaks. A Treyarch teve a péssima ideia de fazer com que você não precisasse mais fazer um streak pra conseguir pegar o seu próximo scorestreak. Você podia morrer quantas vezes você quisesse e você continuava somando os seus pontos da onde você parou pra pegar o seu vante pra pegar o seu chopper gunner pra pegar o seu ataque aéreo. É claro que as pessoas que faziam kills em sequência sem morrer chegavam lá mais rápido porque existia um sistema de multiplicador mas a grande verdade é que essa decisão da Treyarch culminou em partidas onde todo mundo pegava streak o tempo todo. Então você jogar uma partida por exemplo de domination ou de hardpoint que são modos que duram mais era a certeza de saber que da metade pra frente você ia ter que lidar com killstreaks poderosos porque era tão mais fácil chegar neles era tão mais simples do que em codes anteriores que era basicamente certo que se você tivesse jogadores medianos do outro lado você já estava fadado a enfrentar esses scorestreaks. Isso também tirava muito da sensação de recompensa que o multiplayer de COD sempre foi famoso por ter. Os killstreaks deram tão certo ao longo dos anos porque eles geravam aquela adrenalina de você opa não posso morrer agora porque senão eu perco meu streak. Quando você finalmente pegava você liberava aquela sensação de prazer por ter conseguido. Esse novo sistema acabava com isso porque mesmo que você morresse você sabia que eventualmente você ia chegar lá. Essa também foi outra mudança que muita gente pediu na época pra Treyarch reverter mas eles nunca voltaram atrás. Felizmente até então a gente não teve nenhum outro COD que apresentou esse mesmo sistema e eu espero que assim continue. Já em 2022 a gente teve o Call of Duty Vanguard e aqui eu vou ter que me repetir assim como no COD W eu acho que o grande erro do COD Vanguard foi a sua temática. Por mais que fizessem 5 anos desde o último COD de Segunda Guerra Mundial não existiam grandes indícios dentro da franquia dentro da player base que as pessoas queriam de novo um retorno pra essa época principalmente porque a gente tava vindo de um COD que já era de guerra antiga que era o Black Ops Cold War. Eu acho que em especial por conta do sucesso que o Call of Duty Warzone fazia na época por ele já ser muito ligado a COD de guerra moderna por ter sido derivado do Modern Warfare as pessoas já tinham uma rejeição natural maior ainda por um COD de guerra antiga por não querer ter que lidar com armamentos antigos com cenários de guerra antiga dentro do Warzone já que eles sabiam que a integração viria querendo as pessoas ou não. Tanto que o mapa derivado do Call of Duty Vanguard que chegou pro Warzone Caldeira também foi muito hateado. Então por mais que o COD Vanguard tenha seus grandes acertos eles foram muito ofuscados simplesmente pelo jogo não ser de guerra moderna ou não ser de um período um pouco menos explorado talvez pela franquia já que a Segunda Guerra Mundial já estava bastante batida não só dentro da saga COD mas também dentro da indústria dos games como um todo. Você já não via mais grandes shooters lançando jogos de guerra antiga de Segunda Guerra Mundial porque não era mais o hype do momento. Inclusive a grande franquia rival de COD Battlefield já tinha sofrido com isso anos atrás por ter lançado Battlefield 1 e Battlefield 5 em consequência dois jogos de guerra antiga. Eu acho que esse erro todo acabou ficando ainda mais escancarado pelo COD Vanguard ter sido um dos CODs com o menor sucesso em termos de vendas dos últimos anos mesmo durante essa era de Warzone que certamente impulsiona muito os números de um COD. Então por mais que você talvez goste do Vanguard não dá pra negar que a sua temática foi um grande erro. E finalmente a gente chega então no COD atual do momento que eu tô gravando esse vídeo o Modern Warfare 2 que voltou a ser de guerra moderna e agradou muita gente por isso mas desagradou muitos outros em outros aspectos e eu acho que o grande erro que a gente pode apontar do Modern Warfare 2 eu acho que é um legado que ele vai deixar que infelizmente deve perdurar por alguns anos ainda é a sua interface de usuário. Então eu tô falando dos menus da forma que você navega pra montar sua classe pra escolher uma arma nova pra colocar seus attachments pra mudar as configurações gráficas do jogo pra trocar a campanha pro multiplayer eles resolveram transformar a interface do game em algo que mais se parece com um sistema de streaming ou algo feito pra se utilizar nos celulares são quadrados ou retângulos gigantes que não são bem distribuídos não são agradáveis aos olhos e pior de tudo são confusos pra você navegar e foi algo que eles complicaram sem necessidade alguma o COD sempre teve menus muito fáceis de se entender responsíveis e que te entregavam exatamente o que você precisava mas essa desnecessária reformulação que o Modern Warfare 2 trouxe acabou com isso e desagradou grande parte da comunidade e acabou infestando também o Warzone e acredito eu que os futuros CODs que vão vir já que muitos deles hoje vão ser integrados em um mesmo hub central que se iniciou com o Modern Warfare 2 algumas mudanças talvez surjam aqui ou ali mas infelizmente a gente ainda deve continuar dentro do padrão de design digamos assim que o Modern Warfare 2 criou e na minha opinião isso foi um grande erro e com isso então a gente chega ao final da nossa lista de hoje eu espero que vocês tenham curtido quero muito saber aqui no campo de comentários abaixo se vocês concordam com as minhas escolhas e caso não quais seriam as suas se curtiu esse vídeo não esquece de deixar o seu like se inscrever e ativar o sininho e eu vou então ficando por aqui um abraço a todos fiquem com Deus e até ao mais e aí e aí A CIDADE NO BRASIL